Prazer, eu sou a Ana da Biointercâmbios, consultora especialista em cursos no exterior. Se eu envio esse vídeo a você, é porque eu acredito que a LSI, que é uma das escolas parceiras da Bio, tem o seu perfil. Então, só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o tamanho dessa escola, a LSI é uma escola mundial, tem em diversos lugares, ela está no mercado de intercâmbio há 57 anos, então ela é muito tradicional, ou seja, desde 1965. Além disso, são 16 escolas espalhadas por sete países. Tem todo esse know-how, toda essa experiência de ensinar uma nova língua, ou aperfeiçoar essa nova língua aí pra vocês que têm interesse de estudar no exterior, tá? E é uma escola, pessoal, que também tem aí um cuidado muito grande com esse mix de nacionalidade. Então, eu estou aqui no site da escola, mas a gente vai focar diretamente na LSI Toronto. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como que é lá, tá? Então, se vocês entram aqui no site da LSI, vocês conseguem colocar aqui, né, entender, só pra vocês terem ideia aqui, né, de todos os lugares onde a LSI atua, e a gente vai focar aqui no Canadá, especificamente na cidade de Toronto. Então, é bacana que pelo site vocês conseguem aí conhecer um pouquinho mais sobre a escola, tá? E antes, né, de eu apresentar a escola em si, eu vou mostrar pra vocês como ela é fácil de chegar ali em Toronto. Então, ó, só pra vocês terem ideia, pessoal, aqui tá o mapa do metrô de Toronto. Então, é muito simples andar na cidade. Vocês percebem, por exemplo, que tem uma linha verde e uma linha amarela. Geralmente, é por aqui, né, que vocês vão aí ficar. Tá? Aí, ó, a LSI, ela está localizada aqui na Estação Rosedale, né? Ela já, Rosedale já é um bairro, é um bairro muito charmoso ali da cidade de Toronto. Só pra vocês terem ideia, por exemplo, a Únio, né, é uma estação onde muitas coisas acontecem, onde tem a CN Tower, onde você consegue ir pro aquário, né, onde, por exemplo, se você vai no verão, você vai no jogo de beisebol. Então, a LSI não está tão localizada aqui nesse burburinho do centro, tá? Porém, ela fica próxima, às vezes, né, a você que vai ficar numa casa de família, porque geralmente essas famílias moram aqui, ó, nos extremos, né, do metrô, tá? Então, é bacana porque, com certeza, aí o acesso pra escola, vocês vão perceber que é muito, muito fácil. Até, ó, se eu colocar aqui no, peraí, no Google Maps, vamos lá. Aqui está a estação, né, de Metro Rosedale, e aqui está a LSI. Então, percebam, pessoal, que da estação, né, Rosedale até a escola LSI, praticamente duas quadras. Vocês levam o quê? Cinco minutos a pé. Até, ó, se eu colocar aqui pra gente ver, vamos lá, o caminho, né? Aqui está a estação de metrô, né, como eu falei, é o Rosedale. Em frente à estação, o pessoal tem um parque que é lindo, então, é gostoso, né? Às vezes, a escola até promove piqueniques aqui, né, atividades sociais nesse parque aqui no bairro de Rosedale. Então, saindo da estação do metrô, pegou aqui pro lado direito, vocês vão andar duas quadras. Notem que por aqui tem, né, comércio, tem aqui, ó, mais na frente o nosso querido Starbucks, que a gente adora. Então, ó, vocês podem ficar nessa mesma calçada aqui do lado direito. Assim que vocês, no lado esquerdo, avistarem o Starbucks, vocês vão perceber que vocês estarão próximo à LSI. E aqui, pessoal, ó, a gente já chega no prédio, ai, deixa eu colocar aqui pra ficar mais de frente, no prédio da LSI, tá? Então, é muito, muito fácil chegar da estação Rosedale até a escola LSI. Embaixo tem o Fresh Tea, que é muito legal pra quem gosta, assim, de comida mais saudável, saladas, massas, é uma delícia. Então, notem que nesse entorno da escola, né, tem muitas, tem farmácia, tem o Starbucks, tem lojinhas que a gente adora. Então, realmente, e é muito lindo aqui, né, eu falo, é um bairro super charmosinho aqui da cidade de Toronto. Então, a facilidade, né, de chegar até a escola, ela é fantástica. E aí, né, voltando aqui um pouquinho, né, pro site, vocês podem conhecer um pouco mais de como funciona a infraestrutura dentro da escola. Então, é, toda essa parte, né, de inglês como segunda língua, ela é uma escola muito focada academicamente. Se você, você pode fazer a opção, por exemplo, de ter aulas de segunda a sexta-feira, ou das nove da manhã ao meio-dia, ou das nove da manhã às quatorze horas, que é esse horário semi-intensivo, ou se você quiser dar um up aí no seu inglês, você pode ter aula de segunda a sexta, das nove até às quinze horas, tá? Que é essa carga horária mais intensiva. E é uma escola, pessoal, com dezesseis salas de aula, geralmente, né, essas salas de aula, ela tem um máximo de dezesseis alunos. Dezesseis alunos, né, geralmente acontece aí nas altas temporadas, por exemplo, com o julho e agosto, que é super verão no Canadá. Tem o Wi-Fi, né, que a gente ama, tem toda essa infraestrutura, por exemplo, de uma sala de convivência com micro-ondas, geladeira, que vocês podem aí utilizar, né, para comer, para fazer pequenas refeições, tá? E o que que é interessante? Além, né, do curso de inglês, a escola, pessoal, tem um calendário de atividades. Então, percebam que todo dia, né, pós-aula, eles vão oferecer, por exemplo, proposta de passeios, de interação social. Então, olha, hoje à tarde o passeio é para ir no shopping e tancenter. Gostou? Vai junto com o pessoal da escola. Não, não estou afim, vou fazer uma outra programação. Por exemplo, fazer o tour, né, na cena e tal, é aquela tour que você vê, Toronto 360 graus, que tem que ir, é o cartão postal da cidade. Então, todo dia, né, de segunda a sexta-feira, a escola promove essa interação social na cidade de Toronto. E é gostoso para vocês poderem participar, colocar esse inglês para funcionar, tá? E também, aos finais de semana, a escola promove viagens. Então, se você quiser passar, por exemplo, um final de semana em Nova York, ou um final de semana ali na parte francesa do Canadá, né, que são as cidades de Montreal, Quebec, Ottawa, ou a Boston, toda sexta-feira, né, tem essas saídas. Ou, se você não quiser, né, fazer esse final de semana para conhecer outros destinos, não tem problema. Sábado, geralmente, tem a excursão aí para o Niagara Falls, que é um passeio de dia inteiro, que é para conhecer as cataratas, fica na cidade de Clifford Hills. Também vale super a pena aí para vocês colocarem nesse calendário aí para vocês, tá? Então, por mais, às vezes, né, eu tenho clientes que falam assim, Ah, Ana, eu vou sozinha, ou vou sozinho, enfim, meu Deus, será que eu vou fazer amigo, será que eu vou conhecer a cidade? Fique tranquilo, porque a escola vai estar junto a vocês do início ao fim. Então, aqui no site dá para vocês entenderem um pouquinho como que funciona esse social program da escola. Outra coisa também, que eu acho um barato, né, para a gente que gosta aí de conhecer um pouco mais a escola, aqui no site, pessoal, vocês conseguem entender, né, como que é esse, como que é dentro, né, da LSI, tá? Ela fica num prédio, são três andares, e assim que vocês chegam, né, esse primeiro andar é a recepção. Então, se vocês verificam, aqui geralmente é a sala do diretor, aqui está a recepção, né, tem um lounge, que vocês também podem aqui, às vezes, no intervalo de uma aula ou outra, enfim, aguardar um pouquinho, tem computadores que dá para usar, e, ó, só para vocês entenderem um pouquinho da infraestrutura, ai, peraí, da infraestrutura da sala de aula. Então, isso aqui, né, é uma sala de aula da escola LSI ali em Toronto, tá? No terceiro andar, aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês, tá vendo? Vocês têm um lounge também, congeladeira, micro-ondas, né, tem essas maquininhas de snacks ou de refrigerante, que, às vezes, né, se você quiser dar uma economizada, lá em Toronto é muito comum, por exemplo, você passar no supermercado, comprar uma comidinha feita, levar para a escola, deixa na geladeira, na hora do almoço, esquenta no micro-ondas e come aqui tranquilamente, tá? Então, também tem essa facilidade aí, né, LSI Toronto, para, né, vocês poderem fazer suas refeições, seu almoço, um pequeno lanche. Então, ela é uma escola muito querida aqui da BIO, eu tenho 100% de aceitação dos meus alunos que vão. Ela não é aquela escola gigantesca, ou seja, ela tem uma capacidade para 300 alunos. Então, é aquela escola que vai dar a vocês, né, um acolhimento para você que gosta, né, que gosta de ser chamado pelo nome, que gosta de conhecer todo o staff. A LSI, com certeza, é um perfil de escola para você que, né, é aquela pessoa que gosta de um acolhimento melhor, tá? Além disso, claro, se a gente pensar na parte pedagógica, também é fantástica. Então, vocês podem, aí, aproveitar muito bem durante a sua estadia ali em Toronto, né, em uma escola como a LSI, tá bom? Espero ter ajudado, né, e conforme for mais informações, basta me mandar um WhatsApp ou dar uma ligadinha aqui na BIO. Um beijo.